Vai bombar, vai bombar, quando eu lançar Vai bombar, vai bombar, quando eu lançar O beat do Léo Toma, toma a basezinha, lança aqui que é cruel Pode usar, pode usar o beat do Léo Toma, toma a basezinha, lança aqui que é cruel Pode usar, pode usar o beat do Léo Toma, toma a basezinha, lança aqui que é cruel Pode usar, pode usar o beat do Léo Toma, toma a basezinha, lança aqui que é cruel Tô falando, tô falando, grave que toca, toca Treme alto-falante e as novinha fica torta, torta, torta Depois te recupera e joga de ladinho, de costa, costa, costa Fica, desce Fica, sobe Fica, desce Fica, sobe Fica, desce Fica, sobe Fica, sobe Fica, sobe Pode usar, pode usar o beat do Léo Toma, toma a basezinha, essa aqui que é cruel Tchau, tchau Tchau